A Índia é um país milenar com uma grande diversidade cultural, sendo ela considerada um dos países mais populosos do mundo. Ela é dividida em 28 estados e 7 territórios federais, possuindo assim uma grande e diversificada população espalhada por todo o seu território. As tradições e costumes desse povo são passadas de geração em geração, fazendo a Índia possuir uma cultura única e misteriosa. Além disso, possui vários dialetos característicos e grandes pontos turísticos que atraem as pessoas de todo o mundo. Por isso, no episódio curioso de hoje, veremos 20 curiosidades sobre esse incrível e misterioso país que é a Índia. E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Rafael e sejam muito bem-vindos ao canal Episódios Curiosos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curta, comenta, compartilha e deixa sugestões de temas para os próximos vídeos, tá bom? Sem mais delongas, vamos às curiosidades! A Índia é um país que possui mais de 1,3 bilhões de pessoas, mais habitantes do que todo o hemisfério ocidental, sendo considerado o segundo país mais populoso do mundo. O nascimento no país é muito sagrado e por isso os métodos contraceptivos não são estimulados. Sendo assim, a previsão é de que em 2050 a Índia tome o lugar da China, com cerca de 1,6 bilhões de pessoas em seu território. A Índia é o sétimo maior país do mundo em área geográfica, sendo Nova Delhi, que é a sua capital, e Mumbai, as cidades mais populosas da Índia. Possui uma extensão territorial de aproximadamente 3.287.260 km². O trânsito na Índia é considerado um dos mais caóticos do mundo, pois não existem leis de trânsito no país. Sendo assim, qualquer manobra feita pelo motorista é avisada pelo barulho da buzina do veículo. Além disso, o tráfico de pessoas, veículos e animais é muito comum nas ruas, o que dificulta ainda mais a circulação. Já em relação aos transportes públicos, existem dois lados. Um deles é o precário, onde não há conforto e segurança no transporte, e é aquele que tem uma melhor condição, que pode pagar por um veículo mais confortável e com ar-condicionado, mas para isso tem que ter uma condição melhor para poder pagar ainda mais no valor do veículo. A moeda local da Índia são as rupias indianas, porém, para o turismo, o recomendável é que o viajante compre o dólar americano e troque pela moeda local, para facilitar o comércio quando chegar na Índia. O idioma local da Índia é o hindu, e o segundo mais falado no país é a língua inglesa, mas existem outros 23 idiomas falados por todo o país. As religiões predominantes na Índia são o hinduísmo, que conta com cerca de 80% da população, seguida pelo islamismo, que gira em torno de 15%, pelo cristianismo, que conta com 13% da população, sendo que o iskirismo, o budismo e o jainismo completam essa estatística. O hinduísmo é que conta com mais adeptos, cerca de 900 milhões de pessoas no país. Possui vários deuses, cuja principal tríade é composta por Brahma, Vishnu e Shiva. A Índia possui como característica principal da sua culinária a utilização de temperos variados e picantes, como o cominho e o garam masala. Além disso, a maior parte da população é vegetariana, devido às representações de seus deuses nos animais. Possui também pratos que utilizam seu mais tradicional elemento culinário, que é o curry, que está presente em várias de suas receitas. Em relação a alguns hábitos curiosos dos indianos, é considerado impuro para os indianos comer usando a mão esquerda e usando talheres, pois a mão esquerda é usada para propósitos higiênicos e, por isso, é considerada impura. Além disso, se o indivíduo quiser beber qualquer coisa num copo, que será usado para outras pessoas depois, não deve encostar a boca nele, apenas elevar o copo acima da boca e depois virar para que o líquido possa cair em sua boca. O maior festival religioso do mundo é o Kumbh Mela, que tem origem na mitologia hindu e reúne mais de 100 milhões de pessoas. Ele ocorre a cada 12 anos na cidade indiana de Sangam. De acordo com a religião hindu, esse evento tem origem por causa dos deuses e demônios que entraram em guerra por causa de um pote que continha néctar da imortalidade. Assim, as pessoas em demonstração de fé reúnem-se para purificar-se nas águas sagradas e livrar-se dos pecados de vidas passadas. Em relação ao cinema indiano, o país possui a maior indústria cinematográfica do mundo. Os filmes ganham destaque no cenário mundial devido ao seu caráter espetacular que mistura música, dança e melodrama. As principais indústrias se dividem em Bollywood, Tollywood, Collywood e o cinema télago. Em relação à medicina na Índia, o país dá origem à medicina chamada de Ayurveda, que é um método de tratamento que envolve tanto a filosofia quanto a ciência. Muitos turistas que visitam o país vão com o propósito de combater problemas de saúde que já não são mais curados com a medicina convencional. Assim, são utilizados nesse tratamento óleos, ervas, sucos medicinais naturais, comprimidos de ervas e também massagens. Na Índia, para se cumprimentar, é utilizado o famoso namastê ou namaskar, que pode ser dito independentemente do horário, que significa a divindade em mim saúda, a divindade em você. Os hindus consideram a vaca um símbolo sagrado de vida, devendo ela ser protegida e reverenciada. Elas são adoradas em toda a Índia, inclusive suas fezes e urinas são utilizadas em alguns rituais. A figura bovina está associada a várias divindades, incluindo Shiva, um dos principais deuses do hinduísmo. Nos Vedas, a mais antiga escritura dos hindus, a vaca é associada a Aditi, a mãe de todos os deuses. Ela é vista como uma figura materna, pois ela fornece o leite que sustenta a vida. Já em relação ao leite, a Índia é o maior produtor de leite do mundo. O país produz em torno de 146 milhões de toneladas de leite anualmente. Tudo isso por conta do grande número de gados criados no país, particularmente nos estados indianos de Haryana, Andhra Pradesh, Punjabi e Rajasthan. O shampoo foi inventado na Índia, não o shampoo líquido que utilizamos hoje, mas o método de limpeza dos cabelos através do uso de ervas. A palavra shampoo em si foi derivada da palavra sanscrita shampoo, que significa massagear. A Índia possui uma das sete maravilhas do mundo, sendo ela o Taj Mahal. Esse incrível monumento construído há milhares de anos atrás não é um palácio como muitos acreditam, e sim um túmulo. Conta a história que o imperador Shah Jahan mandou construir o Taj Mahal em homenagem a sua terceira esposa, Muntaz Mahal, que faleceu no parto do seu 14º filho em 1631. Ele ficou tão devastado e triste com a morte da sua amada que ordenou que fosse construído um monumento imponente majestoso e único, em homenagem a ela, para que o mundo nunca se esquecesse dela. Na Índia existe um ritual muito famoso que é em relação à puberdade feminina. Quando a menina menstrua pela primeira vez, é um importante acontecimento para as famílias, que prepara um evento que varia de região para região. Muitas vezes, a menina fica reclusa em casa por um tempo, e após esse período, é realizada uma grande festa para anunciar o fato aos amigos e familiares. Após a primeira menstruação, a menina está apta a usar o Sari, podendo assim iniciar o seu processo de busca do tão sonhado noivo. Grande parte dos casamentos ainda são arranjados, já que os indianos acreditam que o amor é construído ao longo da relação do casal. A maioria das famílias indianas não querem bebês do sexo feminino, e por isso, o país possui uma das maiores taxas de aborto do mundo. Mesmo que na Índia o aborto seja oficialmente legalizado, grande parte das intervenções ocorre de forma ilegal, pois há várias barreiras até que o procedimento possa acontecer. Devido à cultura indiana e os costumes das famílias, a noiva tem que pagar um dote à família do noivo por ocasião do casamento, e passar a cuidar e servir dos seus sogros. Assim, a grande preferência pelo sexo masculino fez o governo proibir a descoberta do sexo do bebê durante a gestação. Tal fato é respeitado pelos médicos com grande rigor, pois eles estão sujeitos a perder perante o Conselho de Medicina o registro que lhes permite exercer sua profissão. Como os hindus acreditam que o rio Ganges é sagrado, quando alguém morre, as famílias levam seus corpos para serem cremados e depois jogam suas cinzas no rio, para que suas almas sejam purificadas. Para os hindus, o movimento das cinzas dos mortos no Ganges simboliza a jornada da alma rumo à consciência eterna, conhecida como Nirvana, ponto do auto-equilíbrio, da sabedoria de si mesmo e do universo. Contudo, ao mesmo tempo que o rio recebe as cinzas dos mortos, há corpos que não queimam na sua totalidade, e por isso é comum encontrar vestígios de cadáver boiando no Ganges. Paralelamente a esse ritual de despedida, existem pessoas bebendo e banhando-se na águas sagradas. Para se purificar dos pecados e ascenderem a uma nova e melhor reencarnação. A Índia possui uma grande quantidade de reservas de ouro, ocupando ela a décima posição na seleção dos dez países com maiores reservas de ouro no mundo, com totais 557 mil e sete toneladas de ouro em suas reservas. Os indianos utilizam bastante ouro na sua ornamentação, sendo utilizados em joias, roupas, maquiagens e até tapetes e cortinas. Assim, podemos ver algumas curiosidades sobre a Índia, mas sabemos que existem muitas outras curiosidades que nos deixariam de boca aberta, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo e acha que te ajuda de alguma forma, se inscreve aí no canal, curta, comenta, compartilha e deixa sugestões de temas para os próximos vídeos, tá bom? Obrigado e até a próxima!